Oi pessoal, hoje está mais um vídeo, olha que nós estamos assim, o Kayê deu. E eu ganhei do videogame de Pasco e eu de peso. O Kayê deu, que foi com a tia Nina, que é a tia Janaína, e o tio Cauê, e o priminho Kayê, e o Ian. Quer te mostrar, pessoal? Nossa, que difícil, deixa eu ver esse controle. Essa é tudo MM, MM são esses botões. É um controle de chocolate. Olha, dá para tirar ele. Quizá tem que baixar nada. Esse canal ainda é um controle de verdade. Sabia, gente? Vamos mostrar aqui para o pessoal. Esse é o controle da Tassi e o controle do Davi. Que delícia, né pessoal? Olha o que está escrito aqui, hora do jogo. Nossa, gente, está até escrito o meu nome aqui, ó, Tassi. Tassi, é uma bolsinha da Peppa. E gente, olha isso aqui, já está aparecendo o que vem. Que delícia. Pão de mel da Peppa. E a Cláudia, pão de mel. Tem o nome do Davi. Como é pão de mel? Porque esse aqui da Tassi é pão de mel. Da Dinda e do Dinda. Foi o Ian que deu, né, para mamãe e para o papai. Deixa eu mostrar. Que delícia. Opa. Veio pão de papo. Olha que delícia. Que delícia, gente. Que lindo, né? Uhum. Obrigada. E agora vamos abrir esse. Vamos abrir esse, né? É fácil. Ó, eu só puxo aqui, ó. Viu? Para quem não sabia abrir, né? Agora ficou um nó. Ó, não. Agora ficou outro nó. Querem ajuda? Hum, não, não. Eu sei que tá escrito Davi aqui. Gente, então já. Já vamos arrumar a fita. Uau. Na mochila de video game. Que sabe que também pode fazer um estoço. É. Gente, olha isso aqui. Uau. Tinha com roupa, tipo... Gelatina. Olha, gente. Que delícia. Eu também ganhei. Nossa. Gelatina. Molinho, né? Que delícia. Olha aqui, olha. Pão de mel. Nossa, isso é uma delícia também. Tudo gostoso, gente. Pão de mel. Pão de mel é diferente. O meu tem roupa de abelhinha. Uau. O que é isso? Uau. Isso é gostoso também. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Isso. Um real. Essas moedas são uma delícia. Essas moedinhas de chocolate. Um real. Um real. Três ganhei. Eu não sei se tem mais, né? BIS. Outro BIS. Ah, não. Tem mais. Tem mais. Outra moeda. Outro BIS. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três BIS. Olha isso aqui. Nossa, amis. BOMBOM bounce. Ah, muito thoughts. Uma tortuguita. Muita coisa delicada. Muita coisa gostosa. Olha só. O tão bom. Primeiro os maiores Com doce de rio É pão do meu Falei errado Então vou guardar ele Aqui reche Né, então vamos agradecer Obrigado Caie Ian Cauê Adnina Gente, ó Muita coisa gostosa Eu achei linda essa necessarinha Essa bolsinha Que dá pra guardar as coisas Deixa seu like, se inscreve no canal Beijo Tchau